Fala galera, beleza? Bom, vou estar mostrando para vocês um aspirador aí da Eletrolux GT20i O meu GT3000 danificou, eu já utilizei dois GT3000 e agora da última vez eu decidi comprar um modelo um pouco mais forte Esse aqui no caso ele é de 1800 watts, vamos dar uma olhada aqui o que vem dentro da caixa E com o decorrer dos dias, vou estar colocando aqui no canal também, o que eu estou achando a respeito da potência dele e tal Vou mostrar aqui para vocês o que vem dentro Esse aqui é o complemento daquele sistema de limpeza As mangueiras, a mangueira no caso Esse bico aqui, não sei se vem aquele bico mais estreitinho, mas vamos dar um confere Ele é bem baixinho, para falar a verdade Mas ó, aqui é um modelo de 1800 watts Então eu creio que ele vai dar uma resposta melhor aí Na hora que estiver trabalhando com a limpeza dos carros Só vem um saco, eu tenho outros desses aqui, provavelmente é padrão o bico dele As rodinhas Segura Carol As quatro rodinhas O bacana é que a caixa dele aqui é em inox né É bem bonito Ah, esse biquinho aqui eu estava... Me interessa bastante Me interessa bastante Esse bico Não sei se ele está acoplado junto com o outro Tá, está encaixado um dentro do outro aqui ó Mas é interessante A utilizar... Ah, o sistema dele está mostrando uma setinha aqui ó Como se fosse uma escovinha ó Muito bacana ó Que normal Se precisar da escovinha, você gira É bacana É um vídeo rápido mesmo Só para mostrar aí para vocês o que que vem na caixa Vou estar fazendo um outro vídeo mostrando ele em funcionamento E como todos os vídeos que eu faço Se o produto não prestar Eu venho e coloco também para a galera a respeito Eu não tenho dó também Já tive uma máquina da caixa Que me deu muita dor de cabeça Eu fiz o vídeo inicial e depois eu fiz o vídeo mostrando os defeitos também da máquina Então eu creio que a Electrolux nunca tive problema Ela só vem dar problema com bastante tempo aí De uso Eu acho que vai dar bom Beleza? Curte aí Que eu vou estar colocando o link do vídeo dela em funcionamento Valeu